o nosso programa Univir do ar, nove horas com dez minutos. Tivemos aqui o sorteio que foi combinado aqui na 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 não pude conversar com o pessoal que eu estava no ar aqui, né? Da Central dos Transportes, obrigado a Cristina, toda a equipe, né? A contemplada do sorteio Central dos Transportes Escolar é o número zero dois dezessete, a Paola Fortes, né? Um transportador pertinho, né? Que vendeu aí o número, né? Na então, olha lá. Então, a Paola Fortes, zero dois dezessete, a contemplada aí com o sorteio da Central dos Transportes Escolar, o Betinho foi quem entendeu, então, a cautelinha. Bem, vamos em frente. Tchau. 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 Tchau.